Olá gente, aqui é a Rafa Pustanho e eu vou comentar com vocês sem spoilers e depois com spoilers por tratar-se de uma cabine online. Não contando o final pra vocês, tá? Mas eu vou comentar algumas coisas que eu acho importantes, porque esse filme realmente mexeu comigo por ser mulher e principalmente também pela questão da vaidade. Eu acho que isso é uma coisa que mexe muito com qualquer pessoa, mais com umas ou menos com outras, mas enfim. Eu vou comentar sobre o filme Boa Sorte, Léo Grande. Tem um subtítulo, né, que é Toda Primeira Vez, tem uma história. Esse filme é britânico, ele chegou nos cinemas agora, com pré-estresse, a partir do dia 21 de julho e, enfim, depois deve sair em streaming. Eu já indico que vale super a pena ver. Não só pelo elenco, a Emma Thompson, ela é a protagonista da história. Ela se chama nesse filme Nancy Strokes e ela é uma mulher viúva de 55 anos, na vida real ela tem 62, mas ela passa por uma mulher de 55 anos, que é viúva há dois anos, professora, acabou de se aposentar e tem dois filhos já grandes, então assim, ela... E a grande mágoa da vida dela é que o marido dela morreu e que ela nunca teve um orgasmo. Então ela resolve contratar um garoto de programa pra passar uma noite com ela e ela sentia esse orgasmo que ela nunca sentiu. Olha, então você coloca num hotel muito bonito, paga o rapaz que é bem caro, ainda por cima, inventa um nome pra ela, né, ela diz que é um nome e, na verdade, ela tem outro. Esse rapaz, gente, eu já vi o rosto dele em diversos lugares, mas eu olhei ali na ficha do IMDB, eu não lembro de ter visto nada com ele. Ele faz Peaky Blinders, mas eu nunca assisti, eu só vejo os postres, pode ser que tenha sido os postres. Esse rapaz que faz o Léo Grande, né, que é o rapaz que é o Jigolô, é o Daniel, é Daniel, gente, acho que é Daniel Daniel, o Mac Comark. Lindíssimo, rapaz, espetáculo. Bom, ela vai logo que vê-lo, né, vai falar, nossa, que gato, não sei o que lá, que mais bonito. E ali, boa parte do filme se passa realmente dentro daquele quarto, onde eles vão ter um diálogo, no mínimo curioso, sobre uma mulher que foi casada a vida toda, nunca traiu seu marido e que nunca teve um orgasmo. Enquanto ele é especialista em dar orgasmo para mulheres de diferentes idades, inclusive homens. E tudo isso é tratado com muita naturalidade por ele e por ela é um tabu de tudo, desde o sexo, sexo oral, enfim, qualquer sexo, né, Inclusive o próprio sexo normal é tratado com um tabu por ela e a nudez, tudo para ela é muito pecaminoso, é muito errado. Então ela carrega esse fardo dentro dela e é essa que é exatamente a graça do filme. A diferença dessas duas pessoas com diferentes profissões, diferentes visões da vida, e que estão ali, né, por causa do dinheiro, na verdade, ele ali é um profissional, e ela está pagando alguém para satisfazê-la, coisa que na vida, por amor, ela não conseguiu. É um filme, gente, muito delicado, porque eu lembro que eu fui comentar com a mãe que ela fez esse filme, a Emma Thompson, e a mãe falou assim, ah, mas ela não aparece pelada. Pois é, mas nesse filme ela aparece completamente nua. Eu imagino que a Emma Thompson, uma atriz que eu nunca tinha visto fazer cena, né, não é que a cena, não tem cenas hot, nada disso, né, os diálogos são hot, mas os, é, as cenas em si não são muito. Mas tem uma cena ali, que eu não vou explicar para vocês quais são, seria um spoiler, e eu vou comentar agora depois, que é muito importante para o descobrimento, na verdade, do corpo, né, da mulher, da sua sexualidade e tal, então é uma cena bem bacana. Bom, eu super recomendo para vocês assistirem esse filme, eu vou dar nota de excelente, porque realmente eu amei, é, e é isso. Eu vou agora comentar com spoilers com vocês, então, por favor, se vocês não querem saber de spoiler, né, desliguem o videozinho agora, pausem aí, vamos lá. É, o que eu tenho para comentar com vocês sobre essa história? Eu acho que o sexo, ele é visto de uma forma muito diferente pelas pessoas, cada um tem uma, pensa de um jeito, né, nem todo mundo aceita a maneira como os outros se relacionam sexualmente, as pessoas culpabilizam, né, vem ali um bicho de sete cabeças, né, um pelo em ovo, quando as pessoas dizem que fazem sexo com gêneros diferentes, com, é, de formas diferentes, enfim. É, eu vou dizer para vocês, assim, pessoalmente, né, eu também sempre fui muito criada ali, tudo certinho, né, tudo, e eu sigo, sigo sendo assim, mas eu tenho uma visão mais, assim, tipo, gente, que mal tem, se os dois estão em acordo, dois, três, quatro estão em acordo, são maiores de idade, vacinados, né, principalmente vacinados com Covid, estou brincando, mas é verdade. É, que mal tem. A personagem da Emma Thompson é uma mulher que ela foi amargurada a vida inteira, por esse sentimento de não ter tido esse orgasmo. Então, é, ela julga as alunas dela, tem uma cena que ela encontra a garçonete, que foi aluna dela, e que é uma cena muito impactante, porque ela julga as meninas. Ela, é, me lembra muito a escola de freira, onde nada podia, onde tudo era errado, né, abrir a blusa mais um pouco, dar um beijo no namorado, tudo era pecado. E ela age assim, porque ela teve essa criação, porque ela seguiu essa criação, e ela mesmo sendo infeliz com o tipo de vida que ela leva, ela não tem coragem de mudar, e ela joga essa frustração em cima das meninas, achando que tudo que elas fazem vai ser errado. Ela julga a moça por ela ter, é, ser garçonete e ir atendê-la. Só que ela começa a quebrar essa casca, a partir do momento que ela se relaciona com esse rapaz, que é a garota de programa. E isso é incrível, porque ele tem uma mente diferente da dela, e ela é extremamente chata com ele em determinados momentos, por exemplo, quando ela insiste que ele tem que falar com a mãe o que ele faz. O que ela tem a ver com isso? Mas ao mesmo tempo, as cenas de sexo, onde ela se descobre, onde ela se masturba, onde ela aparece na frente do espelho totalmente nua. Gente, eu nunca vi a Matt Thompson nem com o peito de fora, e de repente ela tá ali, e é o corpo de uma mulher normal. Ela não tem silicone, lipo, ela tem barriga, ela tem ruga, ela tem tudo que toda mulher que não fez muitas plásticas tem. E isso é incrível pra mim nesse filme, porque a gente se vê na frente do espelho, ainda mais no mundo instagramável, é muito difícil, é muito duro, o rosto já não tem mais a mesma firmeza, as rugas vão aparecendo, algumas marcas de expressão que não apareciam tanto, e a gente tá sempre aqui, eu tô sempre, por exemplo, filmando pra vocês, tirando foto, eu não tenho mesmo o rosto de 20 anos atrás, você não parece ter essa idade, mas ok, mas eu também não pareço ser tão jovem como um dia eu já pareci. Isso é muito claro pra gente, que vê o nosso rosto todos os dias, você imagina o corpo, né, que ainda mais... Então, assim, eu admiro muito quem tem coragem, né, na verdade, de ser o que é, eu, por exemplo, tenho rol de plástica, mas eu não sou uma pessoa que eu lido bem com a nudez minha, por exemplo, né, de usar coisas curtas, isso é meu, isso vem de mim. Mas a partir do momento que essas pessoas se identificam com, tipo, ah, vou botar um cropped, estou linda, mesmo com a barriga grande, eu acho incrível que essas pessoas se sintam desse jeito, porque a gente vive numa sociedade onde diz pra gente que a gente não pode envelhecer, a gente tem que usar 300 cremes pra parecer mais jovem, a gente tem que pintar o cabelo porque cabelo branco é feio, então, assim, isso tudo, né, pesa ali naquela mulher que tá tendo ali um momento de carinho mesmo que pago com um rapaz muito mais jovem. Então, esse momento dela de descoberta do corpo é muito importante. Enfim, tem várias cenas, vários diálogos que eu acho que são importantes, que é ali uma quebra de barreiras, de paradigmas, de... Enfim, gente, é uma tolça maravilhosa, eu tinha certeza que ela não ia aceitar um papel onde ela se expõe tanto se o roteiro fosse fraco. Todo mundo vai gostar, Fela? Não. Eu realmente acho que os homens vão ter um problema muito sério de assistir esse filme, não vou dizer todos, porque talvez não tenha essa visão de quanto pra mulher algumas coisas são importantes, né, e outras, né, são um peso que a gente carrega nas costas a vida inteira, né, o peso da juventude, o peso de ser sempre com o peito duro, com a barriga chapada, enfim, os homens têm mais um negócio tipo assim, ah, mas o grisalho ele é charmoso, a mulher grisalho é velha, tem envelhecida, né, ah, o homem ali com o pneuzinho, ah, é bonitinho, agora a mulher com o pneuzinho, nossa, mãe do céu, vai malhar, vai fazer uma lipo. Então, assim, tem um peso maior, ainda que eu também acho que pro homem ultimamente também tem um peso, né, a gente tá aí nesses mundos em que tudo vira plástica, e ele é muito jovem, então ele é, o rapaz aparece pelado também, eu falei, gente, isso aí é muito bonito, rapaz, gente, vamos dar aqui, eu abro um parêntese. Bom, mas é isso, gente, eu realmente gostei muito do filme, gostei da maneira como é lidado, gostei do final do filme, que eu não vou contar pra vocês, vou deixar que vocês descubram como é, e é isso, eu vou ficando por aqui, um beijo grande, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.